Correiro, seja muito bem-vindo a esse conteúdo. Se você é pai, mãe, tutor, dono, dona, adestrador, adestradora, seja bem-vindo, aproveite esse conteúdo. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like e o seu comentário. Não esquece de compartilhar com quem precisa assistir esse vídeo. Muito prazer, eu sou o Rafa Leixo, sou adestrador e comportamentalista e eu ensino pessoas iguais a você a adestrar e educar os seus cães. Bora pro conteúdo? Bom, beleza, gente, vamos lá. Esse aqui é um pouquinho, ele é muito legal, dá um pouquinho de trabalho, mas ele é, vocês vão ver, é muito show de fazer. Garrafas pets, quantas vocês quiserem, vai depender muito do tamanho do que vocês vão ter aqui, como o varão, suporte ou qualquer coisa do tipo aí que vocês chamem, tá? Esse aqui, ele é um cabo de vassoura, na verdade um cabo de pá, tá? Você pode fazer com o cabo de vassoura, ele é maior, aí você pode colocar mais garrafas pet. Você pode fazer com um varão de... Não, aquele varão de... Varão de cortina, tá? Opa! Vamos lá. Pode fazer com um puleiro, no mercado pet vende puleiro, super fácil lá, do tamanho que você quiser. Você pode até fazer com um barbante, mas ele não fica tão bom pelo fato de separar quando separa. Vocês vão entender aqui. Mas dá pra fazer também. Vamos lá, eu vou começar a fazer e eu vou mostrando pra vocês o porquê que dessa forma é a melhor forma. Vamos lá, como é que funciona. Então, aquele procedimento que a gente... Se você tiver algo que faça aquele corte redondinho, bonitinho, use. Eu não conheço nada desse tipo ainda. O que você vai fazer? Pega aqui o seu puleiro e dá mais ou menos uma medida... O seu puleiro não, o seu cabo de vassoura, o seu negócio. Faz pelo menos... Dá uma medida aqui só pra você ter noção do tamanho que você vai precisar fazer o corte, tá? Eu vou meio que marcar aqui com o estilete. Tá? Não é na hora de cortar. Façam na parte de cima, tá? Tá vendo que tem a parte de baixo sobrando e a parte de cima? Então, utilizem mais a parte de cima. Façam o furo na parte de cima. Você vai fazer esse furo aqui e na outra parte. Vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Então, fizemos um primeiro furo. Deixa eu ver se entra. Entra. Beleza. Agora eu tenho que fazer o furo do outro lado. Ok? Aí, a gente vai fazer o seguinte, ó. Passou aqui, ó. Beleza? Ó. Agora eu vou fazer... Eu vou colocar aqui a outra do outro lado. Pra depois a gente fazer assim, ó. Beleza, gente? Vamos lá. A outra garrafa. Vamos dar uma marcada. Eu já peguei meio a manha. Ó. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, gente. Beleza? Brincadeira feita, tudo pronto. Quando vocês forem oferecer para os cães de vocês, o ideal é que o seu cão já tenha passado por aquele processo da garrafa com vários furos, né? Que são quatro etapas, o furo grande, depois o furo médio, depois o furo menorzinho e depois a saída por cima. O legal é que o seu cão já tenha evoluído esse processo, já tenha passado por isso. Por quê? A partir de agora a gente vai brincar da seguinte maneira. A gente vai pegar as tampas, abrir e descartar as tampas. Por quê? Vou levantar aqui só para que vocês entendam. Eu vou colocar petisco dentro e o seu cão vai ter que fazer o seguinte. Ele vai ter que bater com a pata para que... Viu agora como deu para visualizar? Para que o petisco saia por cima, tá bom? Vamos... Vou botar aqui para os meus cães, para os nossos cães aqui, para mostrar para vocês como é que vai ser. Então façam aí na casa de vocês. Agora, deixa eu só pegar aqui um petisco. De novo, ó. Viu, ó? Caiu aqui, ó. Olha lá. Viu? É assim que eles vão brincar. Bora lá? Vamos ver como é que vai ficar? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.